Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui para a semana do Descomplicando o Enem. Vocês já conhecem esta série e sabem que aqui nós abordamos teoria e questões daqueles conteúdos principais cobrados na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias com ênfase na língua portuguesa. Hoje, assim como todos os outros dias desta semana, nós apenas resolveremos as questões sem aquela parte mais teórica, agora é hora de treinar mesmo. E na sexta-feira, nós já estamos anunciando nas nossas redes, faremos uma live preparatória para a prova no nosso canal no YouTube, ok? Vamos resolver hoje uma questão de compreensão e interpretação de texto, que é o conteúdo que mais é cobrado na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Compreensão e interpretação estão no mesmo campo, não são exatamente a mesma coisa, mas quando nós estudamos, nós os englobamos. A compreensão é o entendimento mais superficial, já a interpretação requer outras abordagens, identificação de informações implícitas, pressupostas e assim por diante. Então vamos lá resolver a nossa questão. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta Tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas, atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa de exposição do preconceito e da discriminação. Então eu acredito que vocês percebem aí um texto bem linear que fala de coisas as quais ouvimos diariamente, como o racismo. Provavelmente, quando o texto vem de maneira linear, a questão será de compreensão e não de interpretação. Mas isso não fará diferença para você na hora da prova. Apenas a dificuldade é que vai ser maior. Uma questão de análise textual. Então vamos ao enunciado para nós verificarmos se se trata de interpretação, de compreensão, de compreensão ou de interpretação. Ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto. Então até o próprio enunciado já nos dá a entender pela maneira direta e objetiva com o que foi elaborado, como foi elaborado, que será uma questão tranquila, mais no campo da compreensão do que da interpretação. Mas nem por isso você deve subestimar essas questões. Vamos lá. Miniminiza o alcance da comunicação digital. Ou seja, o que é minimizar o alcance? É, de certa forma, desvalorizar. Refutar, não considerar que esse alcance seja significativo. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro, aí vai entrar o vocabulário, né? Se você não sabe o que é refutar, então a questão pode até ser de compreensão, mas você vai ficar aí procurando a resposta, porque você pode até ter compreendido o texto, mas não interpretou a alternativa. Refutar quer dizer contestar, contrariar. Então, ele contesta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. E o que é uma coisa preconcebida? Uma coisa que já é considerada sem nenhuma contestação. Ideias que já estão impregnadas em nossa mente e as quais nós acreditamos serem verdade, verdade absoluta, verdadeiras absolutamente. Relativiza a responsabilidade sobre a noção de respeito. O que é relativizar uma coisa? É parecido com minimizar. É não dar a devida importância, dar responsabilidade sobre a noção de respeito. Será que é isso? Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia, expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Pessoal, é muito simples. Se vocês observarem o texto, o brasileiro foi considerado sempre cordial e hospitaleiro. Mas não é isso que se observa nas redes sociais. Então, o brasileiro ser considerado cordial e hospitaleiro é uma ideia preconcebida que se tem sobre esse povo. E até em outros países as pessoas acreditam que o brasileiro é receptivo, é hospitaleiro. Só que quando você observa as redes sociais, as pessoas são negativas em relação a assuntos extremamente relevantes, como o racismo. Então, de certo modo, essas ideias preconcebidas são negadas no texto com base em estudos científicos. Então, a resposta aqui, claramente, é letra B. O texto refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Ou seja, discorda, contesta essas ideias a partir das quais o brasileiro seria cordial e hospitaleiro, porque nas redes sociais ocorre justamente o oposto. Viu? Interpretação e compreensão vão aparecer na maior parte da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias no Enem. Um grande abraço e até a próxima edição do Descomplicando o Enem nesta semana especial.